Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Todos os deputados já têm a pauta em mãos. Eu inicio dando boas-vindas e fazendo a leitura do ato da presidência 27 de 2022, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, altera o ato da presidência 021, de 19 de maio de 2022. Substitui os deputados Altair Silva e Luiz Fernando Vampiro na Comissão de Finanças e Tributação pelos deputados Silvio Drevick e Bruno Souza, respectivamente. O deputado Altair na Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação e Relações Internacionais e do Mercosul, pelo deputado Silvio Drevick. O deputado Altair Silva na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pelo deputado Silvio Drevick. O deputado Altair Silva na Comissão de Assuntos Municipais, pelo deputado Silvio Drevick. O deputado Bruno Souza na Comissão de Pesca e Agricultura, pelo deputado Luiz Fernando Vampiro. O deputado Bruno Souza na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, pelo deputado Waldir Cobalchini. Então, feito o registro, dou as boas-vindas aqui ao deputado Bruno Souza e também ao deputado Silvio Drevick. Obrigado. Feita a leitura. Também dou ciência aos deputados, ofício da Secretaria de Estado da Fazenda, 0529 de 2022, de 1 de junho de 2022, que trata, na verdade, do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e que solicita, então, audiência pública para avaliação e análise do cumprimento das metas fiscais de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei nº 101, de 2000. Por oportuno, renovamos votos de consideração e colocamos à disposição. Então, a nossa assessoria da comissão envia a todos os deputados também para que tenham ciência e o agendamento da audiência. É isso, não é? Bom, iniciamos, então, a nossa... a nossa relatoria com a devolução do voto vista ao PLC 009-5 de 2022 de autoria da Defensoria Pública, que cria 25 cargos de provimento efetivo de defensor público no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, alterando disposições da Lei Complementar 575 de 2012 e adota outras providências. Nós já tivemos a apresentação do projeto da Defensoria, foi dado voto vista coletivo a todos os deputados, teve uma emenda que foi apresentada pelo deputado Gessé e, portanto, já está no prazo de votação. Eu coloco o parecer do relator do deputado Marcos Vieira, parecer pela aprovação do projeto de lei 009, na forma originalmente proposta pela Defensoria e pela rejeição da emenda por ter sido apresentada de forma intempestiva. Eu coloco em discussão o parecer... Eu, 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 eu... Sim, deputado Bruno. Bom, o primeiro ponto que eu discordo do parecer é em relação à intempestividade da emenda, que, aliás, é uma emenda muito sensata, na minha opinião, já que a justificativa da Defensoria, eu vou ler aqui a justificativa, é ampliar a assistência jurídica integral e gratuita para a população hipossuficiente de baixa renda. Ora, se a intenção é ampliar o atendimento para comarcas onde não existe o atendimento, onde esse atendimento não existe, por que nós estamos criando, então, o maior número de cargos criados é justamente os cargos de defensor de primeira categoria? Por que nós não estamos, então, focando na criação de defensores substitutos e defensor público de terceira categoria? Por que estamos começando, ampliando pelo topo? A maior ampliação é pelo topo. A emenda do deputado Gessé é muito sensata nesse ponto. Ela inverte essa lógica. Ela cria o maior número de defensores justamente para aqueles defensores que podem atuar em novas comarcas, onde hoje não existe o atendimento. Ele faz dez cargos de defensor público substituto, cinco cargos de defensor público de terceira, cinco de segunda e cinco de primeira. Enquanto no projeto original são dez cargos de primeira e só cinco de substituto e de terceira. Então, se o objetivo é justamente ampliar o atendimento, nós deveríamos estar invertendo essa lógica, na minha opinião. Então, por isso, eu achei bem estranho que a justificativa, não na minha opinião, e aí, enfim, se houvessemos mais tempo, poderíamos conversar com a defensoria, não é coerente com a letra da lei. E outro problema aqui, que não foi sanado também em momento nenhum pela defensoria, é sobre... Ela fez uma longa exposição sobre o trabalho da defensoria, só que em nenhum momento conseguiu fazer aqui uma análise de impacto financeiro e a justificativa de onde sairá esse recurso. Os apontamentos são apenas genéricos e não há aqui de onde sairá esse recurso, o que provavelmente irá implicar que nós teremos que fazer novos aportes ou alterações na lei orçamentária para poder atender esse projeto de lei, essa criação desses cargos. Então, por isso, meu voto será contrário e eu espero que nós possamos votar em destaque em plenário a emenda do deputado Gessé Lopes. Presidente. Sim, deputado Sargento Lima. Presidente, o deputado Bruno já se planou muitíssimo bem e eu tenho um pedido de diligenciamento a esse projeto de lei, porque no dia 26, o 9 e o 10 deram entrada na mesma data. Para quem está nos assistindo para entender, um cria o aumento e o outro cria o cargo. E sem especificar na mesma data. Um cria o aumento e o outro cria o cargo. Simplesmente isso. Eu acho que todo mundo nessa mesa está ciente disso. E seria, no mínimo, irresponsável nós colocarmos ele em votação hoje, sem fazer o diligenciamento, para que justamente explicasse essa questão levantada aqui já anteriormente pelo deputado Bruno. Então, eu tenho um requerimento de diligenciamento para a própria Defensoria Pública, para que ela possa explicar isso aí, porque não faz menção mínima mesmo a como que isso vai impactar de alguma forma ali. porque está sendo acabado de ser votado aqui agora na CCJ, ali o 10, para que venha para cá. Então, os dois foram colocados no mesmo dia. Então, não se tem como ter no mínimo a noção do impacto dele. Como eu disse, seria no mínimo irresponsável. Então, eu tenho um pedido de diligenciamento para ser feito para a Secretaria, para a Defensoria Pública. Não havendo mais quem queira discutir, eu quero apenas manifestar e agradecer a presença da Defensoria Pública aqui conosco, que está acompanhando a tramitação desta matéria. Creio que todas as questões que foram levantadas estão aqui na justificativa. Nós temos 87% do Estado que não é atingido hoje pelo serviço da Defensoria. Nós temos um impacto de 11 milhões que são do próprio orçamento da Defensoria, portanto, não é do Executivo o aporte de recursos a mais. Ele faz parte do orçamento da Defensoria. E, tendo em vista que não cabe mais diligenciamento nesse momento, eu vou colocar o parecer do deputado Marcos Vieira primeiro em deliberação. E, posteriormente, então, colher o voto dos deputados. Presidente, eu também tenho um voto visto em relação a esse projeto, presidente. Sim, mas... Ok. Depois da votação do parecer, cabe o voto visto. Não, mas... Quer fazer a apresentação do voto visto? A apresentação do voto visto, senhora. A votação é depois. A votação é depois, senão ele perde o seu sentido. Sim. Então, nós vamos fazer aqui pela ordem. Vamos votar primeiro o diligenciamento. Entendo que não cabe mais o diligenciamento nesse momento. Vamos votar o diligenciamento sugerido pelo deputado Sargento Lima. Em discussão, o diligenciamento, quem concorda permaneça... Não, espera aí. Em discussão? Eu queria só defender o porquê do diligenciamento. Acho que abre-se a discussão, então. Ok. Isso. Eu quero defender o diligenciamento do deputado Sargento Lima, porque eu também li a justificativa, e me perdoem, não está sanado aqui as minhas dúvidas. O que eu levantei aqui não está sanado na justificativa. Vocês têm independência funcional, mas não existe independência de receita. É o bolso do pagador de impostos. Não existe independência em relação à receita. A origem é a mesma. Não existe outra fonte que não seja o catarinense. Então, eu quero, sim, justificativas, porque será dinheiro que será tirado dos catarinenses. Se vocês souberem nos justificar isso, mostrar, eu não vejo problema nenhum. E nós temos que votar com clareza e transparência aqui. Novamente, na justificativa, não explica por que nós estamos criando, começando, se a intenção é atender outras comarcas, se a intenção é atender regiões que estão sem atendimento, porque nós estamos começando pelo topo, então, criando cargos pelo topo e não criando cargos por baixo para que novos defensores possam atender essas comarcas. Eu queria entender isso. Talvez eu esteja errado, mas os senhores poderiam me explicar. Não há mal nenhum em explicar isso, não é verdade? Transparência é um princípio bacana. Eu acho que é importante isso no poder público. Então, eu voto, sim, pela diligência. Eu gostaria que nós tivéssemos essa oportunidade para o deputado Lima, para que ele pudesse fazer essa diligência, para que todos nós pudéssemos votar com mais consciência. Ok. Então, eu coloco agora em votação o voto de diligenciamento do deputado. Mas, V. Exª já fez a discussão do diligenciamento. Agora é o voto. Quem concorda com o diligenciamento, se manifeste, por favor. Quem discorda, fique como está. Então, foi rejeitado o diligenciamento e coloco agora em apreciação o voto vista. Isso. Voto vista. Deputado Lima. Voto vista ao projeto de lei complementar nº 09.5, 2022, que cria 25 cargos de provimento efetivo defensor público no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, altera as disposições da lei complementar nº 575, de 2012, e adota outras providências. O autor é a Defensoria Pública. O relator, o deputado Marcos Vieira. O PLC foi lido na sessão ordinária do dia 26 de 4 de 2022, tendo aportado na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado no dia 17 de 5. No mesmo dia, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação avocou a relatória da matéria, tendo exarado o voto pela aprovação do projeto em sua forma original, na qual foram concedidas vistas coletivas aos senhores deputados-membros. Só abre aspas aqui, foi dada uma semana naquela oportunidade. Isso não consta aqui, mas estava presente. No dia 24 de 5, o deputado Jessé Lopes protocolou nos autos da emenda substitutiva global, redistribuindo os cargos entre categorias e acrescendo o dispositivo para vincular a atuação dos novos defensores substitutos ao atendimento das comarcas, ainda sem unidade. Vamos para o voto. Nos termos regimentais atribuídos à análise da proposição por desta Comissão de Finanças e Tributação, conforme o artigo 73, sobre a análise do aspecto financeiro, entende-se da medida proposta, cumpre requisitos do artigo 15, 16, do inciso 1 e 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e por se tratar de despesa continuada, traz aos autos também a estimativa do impacto financeiro para os exercícios subsequentes, não vendo óbvios da técnica pela sua tramitação. Completamente, ressalta-se o comprometimento do Executivo ante o aumento de despesas, até o momento, não alcançou o nível de alerta, 44,10%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a Diretoria do Tesouro Estadual. Da análise do projeto, da Lei Complementar, no entanto, julgo ausentes esclarecimentos sobre a distribuição de cargos entre postos de carreiras, uma vez que, se o foco primário do objetivo é ampliação da abrangência do atendimento, como posicionado pelo Defensor Público-Geral, presume-se que deve-se investir os recursos na base da instituição, e não nos cargos mais altos. O que é prática é o foco do projeto. Esse é o foco desse projeto, atender à base. Por meio da emenda substitutiva global do deputado Gessé Lopes, propôs a reorganização do projeto, passando o quantitativo de 10 cargos para a base da pirâmide, isto é, o cargo de Defensor Substituto, e mantendo a criação de 5 cargos nos demais postos. Nesse quesito, considero ainda que o custo eleva-se por cargo conforme se progride na carreira. Vou ler de novo. Nesse quesito, considerando ainda que o custo eleva-se por cargo conforme se progride na carreira, julgo que a medida proposta pelo colega deputado não resulta em incremento de despesa, mas sim na redução da projeção orçamentária do projeto original, sendo, portanto, meritória e devida. Conforme consta da justificativa do Substitutivo Global, inclusive asseverado pelo próprio DPG, na exposição de motivos, nem mesmo os setores básicos das 87 das 111 comarcas dos Estados são atendidos pela DPE, sendo indevida a ampliação do topo da carreira sob justificativa de ampliar a abrangência de atendimentos. Ante os postos, eu voto pela aprovação do projeto de lei nº 09, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Jessé Lopes às folhas 46 e 50 dos autos eletrônicos, por entendê-la compatível à legislação vigente, em especial aos aspectos orçamentários. O voto vista é lido, proferido pelo deputado Sargento Lima. Abro ainda a discussão. Eu só quero fazer um comentário, em relação ao voto do Sargento Lima, está perfeito. Se a Defensoria entra com um projeto aqui, falando que o objetivo de vocês é ampliar o atendimento à Santa Catarina, por que começa pelo topo? Por que não começa com procuradores, com novos defensores, para atender essas comarcas? Desculpem, as ideias de vocês não correspondem aos fatos. Porque, se a intenção fosse ampliar o atendimento ao catarinense, seria, então, começado pelos defensores substitutos, pela terceira categoria, segundo. Aí, primeira, nós vamos ampliar o atendimento aos catarinenses ampliando o topo? Eu realmente... Olha, desculpa, isso é subestimar a nossa inteligência aqui como deputados. Ou, enfim, usar de retórica para tentar aqui ganhar uma votação. Eu não aceito. Por isso, eu voto com o deputado Lima. Feita a discussão, agora eu coloco em... Deputado Silvio? Obrigado, deputado Bruno. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estou chegando hoje, portanto, não tenho, talvez, o conhecimento que vossas excelências a respeito da matéria, mas, quero crer que esse encaminhamento deve ter tido, pelo menos, se não um debate, uma troca de ideias o quanto esse projeto vai colaborar no quesito do atendimento ao público. É questionável o aumento de defensores de primeira categoria, desde que não se estenda para mais municípios. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que há um congestionamento de trabalho mesmo nesse município já existente. Então, eu me posiciono favorável à matéria de acordo com o parecer original e pergunto à presidente de vossa excelência como vamos fazer a votação. Primeiro, vamos votar original para depois colocar em votação as emendas. Ok? Obrigado. Ok, deputado Silvio, colocando, então, de acordo com o regimento, primeiro, nós votamos o parecer do relator, que é o deputado Marcos Vieira, e, em seguida, caso haja necessidade, a emenda. Quem concorda com o parecer do relator, deputado Marcos Vieira, pela aprovação e a rejeição da emenda substitutiva global às páginas 46 e 50, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Foram dois votos contrários, então, está aprovado o parecer original, portanto, não cabe a votação da emenda. Eu vou pedir aqui aos colegas deputados, se vossas excelências assim entenderem, em função de que o deputado Vicente está aqui para acompanhar a votação do projeto de lei onde o deputado Sargento Lima é relator, se é possível nós invertermos a pauta. Tudo bem? Que aí a gente libera o nosso colega. Eu passo, então, a relatoria das matérias ao deputado Sargento Lima. Em relação a esse projeto de lavra do eminente deputado Vicente Carupres, eu estou entregando um requerimento de diligenciamento ao projeto de lei 283.4. Na forma regimental fui designado para relatar o projeto de lei 0283.4 que institui a obrigatoriedade da realização de exame de ecocardiograma fetal no estado de Santa Catarina e a doutora outras providências. No entanto, antes de adentrar na análise cabível por parte desta comissão nos termos regimentais, considero a necessidade de colher subsídios para análise da matéria em estudo e assim poder emitir o parecer conclusivo desta comissão. Nos termos regimentais do artigo 71, a Secretaria de Estado da Fazenda para que encaminhe os presentes autos à sua manifestação em relação à presente proposição, principalmente acerca do impacto orçamentário financeiro e à Secretaria de Estado da Saúde para competência e obrigações determinadas na presente proposição e outras manifestações que entendam cabíveis a fim de instituir os autos com mais subsídios e a discussão da forma pelo diligenciamento. Projeto de lei 283. É o 283.4 de 2021. Obrigatoriedade da realização de exame de ecocardiograma fetal no Estado de Santa Catarina de diligenciamento à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado da Saúde. Então, fica diligenciado esse projeto de lei. Pode continuar, deputado? Agora vamos na minha seara que é imobiliária agora. Voto ao projeto de lei número 89.6 2022 que autoriza doação de imóveis do município de Barra Velha. É pela aprovação. É uma doação de imóvel no Alain Barra Velha. Eu quero só para que fique registrado nos autos o projeto anterior de diligenciamento. Algum deputado se coloca contra? Ok. Então, aprovado por unanimidade o diligenciamento. Em relação a esse projeto 099.6 de 2022 que autoriza doação de imóveis ao município de Barra Velha. O deputado Vicente pediu para fazer uso da palavra. Eu estou cedendo para que ele faça a sua manifestação. Bem-vindo aqui, nobre colega. Obrigado, senhora presidente. Senhora deputada Marlene Fengler, aniversariante do dia. dos demais deputados. Meu amigo relator Sargento Lima, esse é um projeto singelo, mas extremamente importante de auto... de auto... A sociedade está querendo esse imóvel em Barra Velha. Essa escola de educação básica Davi Pedro Espíndola, lá no município de Barra Velha, ela pertence ao patrimônio do Estado. E está um prédio severamente deteriorado pelo uso e pelo tempo. Então, ela tem um grande interesse público do município fazer uma escola com todos os equipamentos. então, peço a todos os deputados da comissão que possam votar favoravelmente, porque se reveste de um interesse grande, não apenas do prefeito, também de vereadores, como o Diego Moraes, e de toda a comunidade de Barra Velha. Obrigado. Feito o registro, a manifestação importante do nobre e colega deputado Vicente Caropreso, eu coloco ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado com 100%. Muito bom. Eu queria que tu desse uma olhada depois com carinho, não tem nada a ver com a comissão. A nossa imobiliária ainda. Vou até dar mais importância a esse próximo que eu vou ler agora. Autorização à doação de imóveis do município São João Batista. Matéria foi aprovada no dia 17 de maio. deste ano, já na comissão de finanças e tributação, na qual foi designado como relator, aliás, na comissão de construção e justiça e na qual foi designado como relator. Vamos direto ao voto que também é pela aprovação terreno em São João Batista. Obrigado. 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 Relatório e voto ao projeto de lei 68 de 2022, que autoriza a doação de imóvel ao município de São João Batista aparecer pela aprovação. não havendo quem queira discutir, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste e aprovado por unanimidade. Voltando, então, devolução de vista coletiva do PLC 003 de 2022 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, alterando a lei complementar 90 de 1º de julho de 1993 e estabelece outras providências. Presidente, questão de ordem. Sim? Eu tenho aqui nas minhas mãos um requerimento de diligência a este projeto, porque algumas dúvidas bem sérias foram levantadas na tramitação, então, eu queria fazer esse requerimento aqui para diligenciar o projeto. Se me permitir, eu faço a leitura também da justificativa. Só que eu peço a assessoria que nos informe. Esse está no prazo de diligenciamento, certo? Certo. Então, faça a leitura, deputado. Bom, nós estamos aqui falando de um projeto que cria novos cargos e, como eu sempre gosto de falar, não existe independência de fonte. A fonte é o catarinense. Então, qualquer cargo criado independente do poder, esse dinheiro sairá do bolso do catarinense. Por isso, é muito importante que a Assembleia Legislativa tenha muito cuidado com aquilo que cria, aquilo que aprova aqui dentro. Até porque esse poder não deve ser um poder apenas despachante. Tem que ser um poder crítico também. E temos que fazer o nosso trabalho com muita seriedade, que eu sei que todos nós tentamos fazer. Por isso, esse projeto tem a intenção de criar 24 cargos de provimento em comissão de secretário jurídico. O que eu não entendi aqui em relação a esse projeto é que já existem 231 cargos de secretário jurídico no tribunal. E a demanda, segundo a justificativa, seria de 188 assessores jurídicos. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que entender, onde é que estão esses outros cargos que tem a mais lá, porque não foi apontado. Aqui cria-se, aqui se justifica-se a criação por conta de uma necessidade, deputados, de criar cargos que não existem lá. Mas, na verdade, analisando aqui o organograma do tribunal, nós temos 231, ou seja, muito mais do que os 188 demandados. Então, eu queria entender isso aqui antes de votar, porque senão seria votar nas escuras. E um outro ponto que me chamou muita atenção é que a remuneração desses servidores corresponde, nos termos do artigo 17 da lei complementar 90, 93, a multiplicação pelo coeficiente de 8,7. Ou seja, você pega o piso salarial, que é 1.444, e multiplica por 8,7. Essa deveria ser a remuneração deste cargo, o que daria um valor total bruto de 12.622. 12.622. Entretanto, quando nós formos consultar o portal da transparência do TJ, esse cargo consta com a remuneração de 18.196. Ou seja, 6 mil reais aqui de diferença. E não há uma justificativa para essa discrepância. Ou, melhor, nós não encontramos, talvez haja, claro. Então, o que eu peço aqui é para que, antes de nós darmos um voto, na minha opinião, para esses pontos aqui às cegas, nós possamos ter um esclarecimento que pode acontecer tranquilamente em uma semana e, na semana que vem, com a presença, inclusive, do relator, que é o deputado Marcos Vieira, nós votássemos esse projeto. Me parece prudente, já que nós estamos falando aqui de milhões de reais que sairão do bolso do catarinense. Eu quero, antes de deliberar sobre o diligenciamento, lembrar que essa matéria entrou em 17 de fevereiro na casa, não é? Ela ficou na CCJ. A nossa comissão está sendo bem eficiente do ponto de vista da tramitação. Mas acho bem coerente a proposição de diligenciamento, inclusive, com relação já ao compromisso de devolver na semana que vem. Então, acho que é adequado. Eu coloco em discussão o diligenciamento, não havendo mais quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifesta. Então, aprovado o diligenciamento com o retorno da matéria na próxima semana para a pauta. Ok. Temos ainda a LDO, que é a Lei 81.7 de 2022, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2023 e estabelece e estabelece outras providências. Nós temos o parecer... Eu vou fazer a leitura rápida que vossas excelências todas estarão recebendo, inclusive com a proposta de cronograma de tramitação. Acredito que não há necessidade de nós fazermos a leitura de todo o parecer que eu dou por ciência a todas as nossas autoridades aqui e a proposta de apresentação de tramitação da matéria, então, desde o dia 8 de junho, com a apresentação do parecer preliminar nesse momento e a publicação e sanção até 26 de julho. Bem, com relação às metas e prioridades da administração, dentro do contexto constitucional já consagradas na LDO anteriores, refere-se às metas fiscais definidas como quantidades de produto a ser ofertado para o alcance de objetivos, denominando-se ainda como prioritárias o atributo de programações que têm precedência na alocação de recursos. Temos aí os objetivos das metas, as prioridades, todos os anexos, vossas excelências podem acompanhar as folhas 12. Há necessidade de fazermos a leitura de todo o parecer? Não há necessidade, não é? Então, eu dou por ciência, lido a todos os deputados e deputadas e, conforme o cronograma aqui já apresentado, vossas excelências estão cientes com relação à apresentação também de emendas até o dia 24 de junho. é o prazo de apresentação das emendas à lei de diretrizes orçamentária. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta e é aprovado, então, parecer preliminar. Deputado Fernando Crelha, em vossa excelência. Senhora Presidente, senhores deputados, público presente, a nossa querida amiga deputada Marlene, aniversariante do dia, Relatório e voto à medida provisória 00253.2022, autoriza o ressarcimento aos hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, intensiva, UTIs, disponibilizados ao atendimento a casos de síndrome respiratória aguda grave de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19. Trata-se de medida provisória adotada pelo governo de Estado em 30 de março de 2022, visando ao custeio das diárias dos leitos de UTI COVID adulto e pediátrico a serem repassadas aos hospitais no plano de enfrentamento ao COVID-19, uma vez que, por regra, o Ministério da Saúde prevê custear somente os leitos efetivamente ocupados. A medida vem acompanhada da exposição de motivos nº 25, datada em 14 de março do corrente ano, subscrita pelo Secretário do Estado da Saúde. A medida provisória encontra-se estruturada em nove artigos delineados com o propósito de autorizar o ressarcimento a hospitais sob gestão estadual e municipal das diárias de leitos e unidades de terapia intensiva disponibilizadas ao sistema de gerenciamento de leitos relativo aos dias de janeiro e fevereiro de 2022, no valor de R$ 1.600, cada leito, para atender pacientes adultos e pediátricos no plano de enfrentamento ao Covid, ao mês de março no valor de R$ 600, por leito ocupado para atender pacientes adultos no plano de enfrentamento ao Covid. Estabelece a MP ainda que as despesas decorrentes do referido ressarcimento serão executadas por intermédio de dotação orçamentária própria da Secretaria do Estado da Saúde. Deprende-se a partir da informação nº 87, de 7 de março de 2022, emitida pela Superintendência de Serviços Especializados e Regulação da SES, acostada nas folhas 11 e 13 dos autos as seguintes considerações para a adoção da presente medida. O compromisso assumido pela gestão estadual referente ao custeio das diárias dos leitos de UTI adulto e pediátrico a serem repassados aos hospitais no plano de enfrentamento ao Covid, tendo em visto o novo regramento do Ministério da Saúde de custear somente os leitos de UTI Covid ocupados mediante produção. A necessidade de manutenção das estruturas organizadas para atendimento de casos graves frente ao cenário pandêmico, ficando definido que o ressarcimento para hospitais sob gestão municipal terá por referência os dias dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em que os leitos de UTI permaneceram à disposição da central de regulação e não foram ocupados por internação de pacientes com suspeitos ou diagnósticos confirmados. O ressarcimento para hospitais sob gestão estadual terá por referência os dias dos meses de janeiro e fevereiro em que os leitos de UTI permaneceram à disposição também da população na central de regulação. Encontre-se ainda nos autos da medida provisória os dados trazidos pela Secretaria do Estado da Fazenda por intermédio da Diretoria do Tesouro Estadual as informações nº 153 de 16 de março de 2021. O impacto financeiro da medida apresentada pela coordenação estadual dos sistemas operacionais de regulação está estimado em R$ 26.196.400. Segundo a Superintendência do Fundo Estadual da Saúde a referida despesa está adequada orçamentária financeiramente uma vez que há previsão orçamentária no PPA e também na LOA. Não está sendo criada uma despesa obrigatória de caráter continuado afastando-se pois a necessidade de atendimento do artigo 17 da Lei Complementar Nacional a despesa oriunda diminuta proposta restrita aos meses iniciais do presente ano e dessa forma suportada pelo orçamento da unidade do Fundo Estadual de Saúde autorizado pela LOA. Registro por oportuno que foi apresentada a presente medida provisória a emenda substitutiva global de autoria do deputado Márcio Machado para autorizar o ressarcimento aos hospitais além das unidades de terapia intensiva conforme já previsto na proposição original também das diárias de leitos de retaguarda clínica por fim a mesa diretora da LESC com fulcro no artigo 51 parágrafo 6 da Constituição Estadual e também conforme o regimento interno dessa casa legislativa publicou o ato da mesa em junho de 2022 prorrogando o prazo de vigência da medida provisória número 253 de 2022 até a data limite de 28 de julho do corrente ano sendo assim a análise da matéria dessa comissão de finanças e tributação cumpre observar ao disposto do inciso do artigo 73 com o artigo 144 do regimento interno da LESC especificamente no tocante aos aspectos financeiros e orçamentários que importem diminuição da receita ou aumento da despesa pública quanto a compatibilidade ou adequação com o plano plurianual nesse sentido destaco que a MP o impacto financeiro está estimado em 26.196.400 reais segundo a superintendência do Fundo Estadual de Saúde previsão orçamentária já no plano no PPA e na lei orçamentária na Lua sublinho ainda a informação da diretoria do Tesouro Estadual apontando que não está sendo criada nenhuma despesa obrigatória de caráter continuado por outro lado no exame da emenda substitutiva de autoria do deputado Márcio Machado apresentada a medida provisória considera que não deve ser acolhida pois ao ampliar o ressarcimento a hospitais além das diárias de UTIs também de diárias de leitos de retaguarda clínica disponibilizados ao atendimento do COVID provocará sem nenhuma dúvida o aumento no montante da despesa da presente medida provisória sem no entanto se atentar ao cumprimento das regras estabelecidas no artigo 16 por fim quanto ao mérito por considerar diante da necessidade de manutenção dos leitos de UTI e complementação de recursos para manter as estruturas disponibilizadas exclusivamente em caráter excepcional diante do exposto atendendo aos expostos do artigo 316 do RealESC voto no âmbito dessa comissão pela aprovação da medida provisória 253-2022 nos termos do projeto de conversão em lei que segue anexado é o voto senhora presidente relatório e voto medida provisória 253-2022 para que após a discussão seja revertida em lei eu coloco em discussão relatório e voto deputado Fernando Crelin presente deputado Lima vistas em gabinete dele está no prazo ainda né sim o prazo é 28 de junho julho julho 28 de julho então concedido o voto o pedido de vista ao deputado sargento Lima não havendo mais matérias coloco o microfone ainda à disposição presidente vossas silências queria só fazer uma questão de ordem sim na verdade é só um pedido a essa comissão e a assessoria para que todo ano quando nós votamos a LDO acaba que vem bastante documentos né impresso e hoje a gente tem tudo digital talvez seria uma boa medida nós fazermos tudo só digital também para não precisar aquele monte de papel assim acho que a gente pode economizar um pouquinho também né e ter um pouquinho de consciência ambiental talvez possa ser uma boa medida que a gente pode tomar Moisés está fazendo escola não aqui não pronto me denunciei agora fica a recomendação aí fica a recomendação eu agradeço a presença de todos desejo ao deputado Marcos Vieira estive com ele agora de fato ele não está bem desejo melhoras a ele que assim que estiver bem retorne um grande abraço obrigada um pouco de papo